Minhas caras, meus caros, em dois dias o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, obteve duas vitórias. Uma ainda está mais no terreno intelectual, conceitual, mas vai ser política daqui a pouco e econômica, vamos ver em que dimensão. E outra já está em curso, é só questão de tempo. Mas essas duas vitórias remetem, eu vou chamar, a uma sonegação de 150 bilhões de reais por ano. E portanto esse é o potencial de aumento de arrecadação de receita, caso se faça a coisa certa. Ontem eu trouxe aqui a questão do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Uma carta da OCDE disse, olha, isso que vocês têm aí não existe em nenhum lugar do mundo. Na prática, aí eu estou agora interpretando o que se disse, na prática vocês deixam que sonegadores decidam se eles vão ou não pagar impostos. Só ali no CARF o governo perde por ano, com uma mudança feita pelo Paulo Guedes em 2020, 60 bilhões de reais. E a OCDE deixou claro que com esse padrão o Brasil não vai pertencer àquele grupo nunca, como Paulo Guedes dizia, querer. Em nenhum país do mundo é o sonegador que decide se pago ou não imposto. É um descalabro, é um despropósito. Ontem, o governo obteve uma vitória formidável na primeira sessão do STJ por 9 a 0. E a coisa é meio complicada e eu acho que boa parte das pessoas não entendeu do que se trata. Eu vou tentar sintetizar aqui para vocês. Para vocês perceberem como é que o Brasil deixa de arrecadar 90 bilhões por ano nessa história. Então vamos lá. Estados concedem incentivos de ICMS para atrair empresas. Então vamos ao aspecto virtuoso disso. Digamos, vamos pegar 100 reais. Incidiria imposto de 100 reais. ICMS sobre 100 reais, digamos que ele seja de 14%. A empresa então recolheria 14 reais. Declararia isso como despesa de imposto ICMS de 14 reais, mas na prática só pagaria 10. E ficaria com 4. Só que em vez de ficar com ela, ela investe. Então veja, sobre isso não vai incidir imposto federal nenhum. Acabou. Dinheiro para investimento. É um pouco estranho, porque de qualquer modo é o Estado que decide dar um incentivo e na verdade tem um impacto na arrecadação federal. Mas tudo bem, o dinheiro está sendo investido. A empresa não está moitando a grana nem usando para custeio. Só que aí, em 2017, na votação da lei complementar 160, fizeram lá uma patranha. E vamos pegar esse mesmo exemplo. A empresa, pegando a mesma base de 100 reais, tem que pagar 14% de ICMS, paga 14 no papel, mas na verdade só paga 10. E esses 4, ela manda para o caixa. Não investe. E passa, na verdade, a pegar esse dinheiro para cuidar de custeio, do dia a dia das empresas. Grandes empresas fazem isso. E aí, se deixa de arrecadar. Sobre esses 4 que foram amoitados, se deixa de arrecadar. Imposto de renda sobre pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Que são impostos federais. Entenderam a brincadeira? Não só a empresa deixa de pagar o ICMS, uma parte dele, portanto, incentivo estadual. Como usa isso para deixar de pagar imposto federal? É um escândalo em si. Sabe quando se perde a arrecadação, se estima por ano com essa brincadeira? 90 bilhões. Desses 90 bilhões, pelo menos 20 bilhões iriam para estados e municípios. E aí, a primeira sessão do STJ, por 9 a 0, disse, isso é ilegal. Sim, isso é sonegação, digo eu. Não é? E, portanto, é preciso cobrar imposto sobre esse dinheiro. Mas eis que André Mendonça, atendendo lá a uma ação de uma entidade empresarial, tentou suspender o julgamento e disse, se já começou, já foi concluído, seus efeitos por enquanto não valem. Deu uma liminar contra a decisão porque disse que o Supremo está julgando algo parecido. Não é verdade. Ter uma ação no Supremo que trata de pis e cofins é outro assunto. De qualquer modo, os ministros vão decidir no plenário virtual entre o dia 7 e o dia 12. Se a liminar dele cair, fica valendo a decisão do STJ. Olha aqui, em duas questões apenas, duas questões, se descobre uma sonegação de 150 bilhões de reais. As nossas elites não gostam tanto de privatizar estatais, eu já disse aqui, elas gostam de privatizar o Brasil. É isso aí.